Olá queridos amigos, bom dia para todos vocês, estou aqui com meu bonezinho lindo da VPI, viaje conosco, vocês que tem nos acompanhado aí pelas redes sociais, pelo Facebook, Youtube, acompanhado sempre as nossas postagens, os nossos convites, a todo tempo chamando você para vir a terra sã. Pois bem meus amigos, mais uma viagem estamos fazendo agora, mais uma viagem se dará início daqui a pouquinho, estamos indo em direção ao aeroporto Guarulhos, estou aqui com meu amigo que sempre nos leva pelas nossas viagens até o aeroporto, aqui atrás está Luana, Luana dá um tchauzinho pessoal que está nos acompanhando. Olá pessoal! Você pode ligar aí, qual é o telefone de lá Luana? da agência? 3101-9064. Pois é, DDD11, né Luana? DDD11. Isso, e o Whatsapp Luana? O Whatsapp 5929-5733, exatamente. Ou também o Whatsapp 99583-2794, pode falar com a Luana, pode falar com o Jonathan, pode ligar na agência, que a gente tem uma condição especial para você realizar esse grande sonho. E o nosso site, meus amigos, é o www.viagemparaisrael.com.br que temos aí roteiros maravilhosos para você realizar esse seu grande sonho. Adalena, o pessoal está nos acompanhando, manda um recadinho aí para quem está. O recado é o seguinte, gente, não perca a oportunidade de fazer uma grande viagem, tá? A Terra Santa, contratando os nossos pacotes, visitando o nosso site, www.viagemparaisrael.com.br Faça a maior e melhor viagem de sua vida. E para você que já viajou conosco, um grande abraço e volte a viajar. É isso aí, pois é, meus amigos, daqui a pouquinho faremos uma viagem linda. O grupo tem vindo várias pessoas nessas partes do Brasil, do Rio de Janeiro, pessoas de, é, é, a Dona Júlia que vem de Petrolina, Pernambuco, é, aqui de São Paulo, de Santos, de vários estados que tem, que nos conheceu por essa rede social, que se chama-se Facebook. Exato, muitos pelo Instagram, muitos pelo, é, pelo YouTube, pelas redes sociais em geral, que estão viajando hoje conosco, que nos conheceram com uma postagem como essa, que estou falando aqui, convidando para que viessem conosco. E você é o nosso convidado, tem acompanhado as nossas postagens a tempo, tem acompanhado os nossos convites, logo, logo você estará aqui conosco, porque temos roteiros especiais para você realizar a sua maior e melhor viagem da sua vida, indo conosco, vindo conosco para a Terra Santa. Temos roteiros como Israel, Portia, Grécia, Jordânia, Dubai, Abu Dhabi, enfim, roteiros maravilhosos para que você possa escolher. Aí, ao longo da, quando você entrar no nosso site, escolhendo um roteiro que fica de acordo aí com a sua função, de acordo com o mês que você deseja. Inclusive, para falar em roteiro, temos um especial, meus amigos, que é a caravana da Turquia e Grécia. Exatamente, um roteiro lindo, maravilhoso, onde teremos quatro noites no cruzeiro, iremos para a ilha de Pátimos, Santorini, ilha de Creta, ilha de Rhodes. Muito legal, muitos locais lindos, são locais bíblicos, porque iremos conhecer as sete igrejas do Apocalipse na Turquia, iremos andar de ponta a ponta na Turquia, iremos a Troia, Antalha e Capadócia. Lembra de Capadócia? Pois é, o pessoal sobe do balão, você vê aquelas casas esculpidas nas rochas, aquela coisa fenomenal, estaremos lá. Então, você, meu amigo, que tem esse sonho de realizar uma viagem tão linda como essa, você é o nosso convidado. Pode ter certeza de uma coisa, você terá toda a tranquilidade e segurança de uma viagem internacional. Nós estamos prontos para lhe oferecer o melhor. Quem já viajou conosco, tem vários vídeos aí, as pessoas comentando como é a viagem, como foi. Então, você sabe que nós procuramos sempre mostrar através dos vídeos, dessas pessoas, testemunhando para que te encorajem, para que você veja que realmente você pode. Porque todos podem. Se você determinar que quer mesmo, você deseja ir mesmo, colocar dentro do teu coração, colocar tua força, eu vou para Israel, eu vou para a Terra Santa, eu vou conhecer a terra onde Jesus andou, por onde Ele passou, você pode ter certeza que Deus vai te dar essa condição. Afinal, olha esse sol lindo que está fazendo hoje aqui, pessoal. Olha só. Quem foi que viu esse sol? Foi Deus. A chuva, o ar que respiramos. Então, tudo vem do nosso Deus, tudo vem do nosso Pai. A condição é Ele que dá para que você venha realizar esse sonho. Então, você é o nosso convidado, não deixe de olhar o nosso site, sempre tem aí uma condição legal para você ir parcelando. Parcelamento é com boleto, não precisa, não tem dificuldade para você comprar o pacote, na verdade é essa. Só para você escolher qual pacote você quer, a gente faz um contrato e você vai pagando parceladamente, até a saída. Até a saída, o teu pacote vai estar quitado, você viaja com toda a tranquilidade, toda a segurança e realiza uma grande viagem. É só você se programar. Ah, Joel, você não pode viajar agora, esse ano, tem 2019, tem 2020, final de 2020, dois anos para você pagar. Melhor que o consórcio, muito melhor do que você guardar dinheiro. Falar, vou guardar o dinheiro para viajar. Não. Vai pagando um boleto bancário, vai pagando aos pouquinhos, sabe, de acordo com a tua condição, de quanto você pode, porque aí está a oportunidade. Você tem esse sonho de andar por onde Jesus andou, por onde ele passou, por onde ele fez os seus grandes milagres, por onde reis, profetas. Meus amigos, é muita história, é muita história. Faremos um voo de 11 horas, daqui a pouquinho até Roma, chegaremos em Roma amanhã, pela manhã, depois pegaremos um novo voo, depois chegaremos lá em Tel Aviv, por volta de 1h50, vamos para o hotel descansar, e depois teremos a virada do ano, passaremos a virada do ano na igreja, isso mesmo, na igreja de Tel Aviv, e o Ud de Tel Aviv, estaremos lá, buscando a presença do nosso Deus na igreja, num lugar tão sagrado como a Terra Santa, tão especial como a Terra Santa, e é isso que temos feito ao longo desses anos, todos os anos, passada a virada do ano em Israel, a igreja de Tel Aviv, então, você é o nosso convidado, meu amigo, convidado para viajar conosco, com parcelinha de 675 reais por mês, você pode, se você quer, você pode, sempre estamos viajando juntos, eu e a Madalena, junto com o grupo, com toda a segurança, você, meu amigo, não viaja, de qualquer maneira, fazemos para você, um seguro viagem, hotéis de qualidade, sabe, um atendimento, com o nosso guia, a nossa assistência, já chegando lá em Tel Aviv, já temos assistência no aeroporto, o nosso guia, já nos aguardando, temos o ônibus ali, tudo já programado, tudo já organizado, tudo já organizado, então, você não tem que se preocupar com nada, a única coisa que você tem que fazer, é comprar o seu pacote, é tomar uma atitude, e ir pagando, porque a condição, quem lhe dá, é Deus, Deus lhe dá essa condição, então, meus amigos, aí está, a oportunidade, de você realizar, a maior viagem da sua vida, aqui ó, vpi, www.viagempraisrael.com.br, estou aqui com a minha amiga, Francisca Mendes, um abraço minha amiga, logo logo, está chegando a nossa viagem, em fevereiro, aonde estaremos juntos, na grande caravana, terra prometida, Turquia, Israel, e Egito, nessa viagem, que é período, exatamente, carnaval, Francisca, estaremos subindo, um monte Sinai, um monte de Deus, conheceremos ali, o mar vermelho, uma coisa, maravilhosa, andar por onde, o povo hebreu, andou, por onde, ele fez aquela, peregrinação, e andou, por onde, o povo hebreu, parou, na fonte de Mara, onde as águas, eram amargas, e Moisés, com Deus, mandou ele, estender lá, um galho de árvore, e fazer o primeiro milagre, fazendo, com que, ali as águas, se tornassem, fortáveis, primeiro milagre não, porque ele já tinha, feito muitas coisas, antes, ali no Egito, quando ele, é, quando as pragas, vieram, através, é, para poder libertar, o povo hebreu, e mostrar para o faraó, que quem mandava, era Deus, e assim na nossa vida, quando estamos aliados com Deus, quem manda é Deus, se você está com Deus, Deus, ele te dá essa condição, meu amigo, de você realizar, essa grande viagem, Adilson Ribeiro, 2020, está muito longe, meu amigo, 2020, tem que ser a segunda viagem, sua, você tem que vir em 2019, depois de 2020, na verdade, vocês tem que viajar todo ano, tem que fazer como eu, viajar todo ano, gente, todo ano, fazer a viagem, então você, programa aí, para você viajar todo ano, Dona Ibone, daqui a pouquinho, também tem a nossa viagem, para, o Egito Antigo, aonde teremos o Egito Antigo, com cruzeiro, que nós iremos, com cruzeiro, pelo Rio Nilo, né, que nós faremos, também Dubai, conheceremos lá no Egito, Cairo, conheceremos, a, o, Aswan, Vale dos Reis, um roteiro, maravilhoso, já preparado, luxo, já preparado, já para nós, em maio de 2019, estaremos juntos, logo, Luiz, um abraço, meu amigo, vou colocar você, dentro da mala, você e a Regiane, vão estar junto com a gente, dentro da mala, só está assistindo, Sandra, minha amiga, um abraço, Sandra, fica com Deus, cadê a dona Jessy, gostei muito da toalhinha, gostei muito das canetas, muito obrigado, e vamos programar outra viagem, minha amiga, temos que fazer uma nova viagem, vamos se programar, para que a gente possa estar juntos, novamente, desfrutando de dias maravilhosos, em oração, buscando a paz, buscando a presença do nosso Deus, renovando a nossa fé, e aprendendo mais de Deus, na Terra Santa, estamos chegando, meus amigos, aqui no aeroporto, um pouquinho, estaremos chegando no aeroporto, já tem alguns amigos, que já chegaram lá, e logo, nós estaremos lá encontrando, para fazer aquele check-in, estou chegando, Luiz, estamos chegando, guarda aí, eu pensei que era o Luiz, não, 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 a gente, e aí Fabrícia, tudo bem, cadê o Eric, e o esposo, minha amiga, vamos ter que viajar de novo, hein, vamos ter que viajar de novo, Fabrícia, faz muito tempo já, vamos programar uma viagem, olha, tem um cruzeiro maravilhoso aí, Fabrícia, cruzeiro, para Turquia, e Grécia, você já pode programar, desde já, ir para Turquia, e para Grécia, conhecer as sete igrejas, do Apocalipse, conhecer, é, fazer aquele cruzeiro, aonde conheceremos, Santorini, Ilha de Creta, Ilha de Pátimos, Ilha de Rhodes, cruzeiro lindo, maravilhoso, Atenas, iremos lá no Acrópolis, onde Paulo, pregou, ali falando sobre o Deus desconhecido, lá em Atenas também, nós iremos conhecer, muitos locais em Atenas, Tessalônica, ponteiro maravilhoso, está aí no site, sempre, ponteiros bíblicos históricos, para a gente aprender mais da fé, então, meus amigos, www.viajepaisrael.com.br, é o nosso site, continue nos acompanhando, que, mais uma grande viagem, estaremos fazendo, e você, continue nos acompanhando, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, estamos chegando em Guarulhos, viaje conosco, realize, a maior, viagem da sua vida, obrigado, Rosane, logo, logo é você, Rosane, um abraço a todos, até mais, irmão, e aí,